Estamos aqui na sede da Associação Mulheres de Lenço e aqui ao lado da presidente da Associação, Leonora Ferrari, que vai trazer informações a respeito do já agora tradicional jantar das Mulheres de Lenço. Vamos trazer mais informações e fazer aquele convite especial, Leonora? Quando é o jantar, o horário e o local? O horário vai ser a partir das 19 horas, né? Nós estaremos lá já esperando as pessoas e o local é na ABB, onde todos conhecem, porque é um local lindo, que a sociedade toda conhece, né? E nós vamos estar lá amanhã, dia 14, numa sexta-feira. Sempre fizemos no sábado, mas aí pediram para que fizesse na sexta, nós estamos fazendo um teste, né? Então vai ser na sexta-feira, dia 14, amanhã. Estamos em cima da hora, ainda temos alguns convites, se vocês quiserem, é só nos ligar que a gente vai levar para vocês. Leonora, a expectativa é muito grande, porque esse ano, é um ano já que a gente está saindo aí de uma pandemia, os outros anos teve o problema da pandemia, esse ano a expectativa é maior? Com certeza, nós estamos assim com o coração ansiosos, né? Porque nós ficamos dois anos, nós trabalhamos, né? Foi com delivery, nós somos muito abençoados, foi bom, mas como esse ano a gente quer estar lá para receber abraço, para estar em família, né? Porque é a sua família para abençoar a Associação Mulheres de Lença, a família da Associação Mulheres de Lença. Então a gente quer que você esteja lá conosco e o nosso coração está bem ansioso, mas muito gratificado, com gratidão ao Senhor, porque nós sabemos que vai estar assim maravilhoso e que todos vocês vão ser muito bem recebidos. Você está com o microfone aberto para, se você quiser, agradecer as pessoas, entidades que estão colaborando para que esse jantar possa acontecer, né? Então, olha, eu tenho tantas pessoas que estão nos abençoando, que se eu for falar eu vou acabar pecando uma. Então eu vou dizer assim, se você quiser comprar, adquirir o seu convite, nós estamos tendo no Posto Modelo, nós temos na Facina e Modas, né? E aí, então assim, se você quiser participar e você vai ver quantas bênçãos nós temos lá para que vocês estejam participando conosco. Nós vamos ter um leilãozinho, um bingo de uma nuvilha, né? Que nós ganhamos para abençoar a Associação. Venha participar conosco, venha fazer parte desse momento, porque vai ser maravilhoso. Se você não vir, você vai perguntar por que eu não fui? Mas a gente tem certeza que você vai estar conosco lá. E nós vamos esperar vocês amanhã, a partir das 19 horas, para receber um abraço e passar momentos maravilhosos. Vamos estar lá com a banda lá do B, né? Que vai lá estar nos abençoando. Temos brindes do comércio e lá nós vamos falar todos os comércios que têm nos abençoado, porque tem feito a diferença na Associação Mulheres de Lenço. Rolinho de Moura é algo que se a gente for falar em palavras, a gente se emociona, porque eu já vi lugar para abençoar famílias, mas Rolinho de Moura é incrível, sempre tem uma bênção. E a Associação Mulheres de Lenço é um exemplo disso, está sempre sendo abençoada pela população. Leonora, para as pessoas que estão chegando agora, chegando no município, estão ligando o canal agora, estão vendo a Associação Mulheres de Lenço. O que é a Associação Mulheres de Lenço? Explica esse trabalho que vocês fazem. Em rápidas palavras aí, para quem está chegando agora, possa tomar conhecimento da importância desse trabalho que vocês fazem. Nós aqui cuidamos de pessoas que estão em tratamento de câncer. Nós aqui temos psicóloga que atende, que faz atendimento. Nós aqui temos fisioterapeuta que faz atendimento para as pessoas que precisam, que estão fazendo tratamento de químio, rádio. E veja bem, não é só para as mulheres, a gente atende homens também. Porque chama-se Mulheres de Lenço, as pessoas acham que é só para as mulheres, não é só para as mulheres, é para, a gente atende homens também. Inclusive, homem também tem câncer de mama. Não é só mulheres, homem também. E nós, quando a gente diz associação, é porque a gente não atende também só as mulheres e os homens, a gente atende a família do paciente. Então, pessoal, para vocês ficarem inteirados e saberem mesmo realmente o que é a Associação Mulheres de Lenço, venha nos conhecer, faça uma visita. Aqui a gente vai mostrar para vocês o que nós fazemos. E de antemão, para ser bem rapidinha, a gente atende pessoas que estão em tratamento de câncer. Agora, finalizando, reforça o convite, data, horário e local novamente, Leonora. Então, olha aqui, convite maravilhoso, né? E nós queremos estar com vocês amanhã, dia 14 de outubro, às 19h, a partir das 19h, nós estaremos lá para receber vocês. Vai ser o local, é a ABB, é conhecido de todos aqui, não tem quem não conhece onde é a ABB. E olha, está ficando maravilhoso para receber a sua família. Venha nos abençoar e nós estaremos lá, dia 14h, a partir das 19h. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV.